Não coma pão! Prepare essa deliciosa receita para o café da manhã em apenas 10 minutos. E para iniciar a nossa receita de hoje, você irá precisar de 3 unidades de cenouras médias. Vamos cortar as pontas de cada uma das cenouras e remover a casca. E já deixe nos comentários se você, assim como eu, ama receitas com cenoura. Depois disso, nós iremos ralar cada uma delas na parte mais fina do ralador. Se quiser, você pode utilizar a parte mais grossa também. Isso vai depender da sua preferência. Terminando de ralar, nós iremos para a frigideira. Aqui na frigideira, vou acrescentar um fio de óleo. Você pode usar o azeite de oliva se preferir, mas aqui estou usando o óleo mesmo. Adicione toda a cenoura que nós ralamos aqui na frigideira. Vamos tampar e deixar cozinhando por 3 minutos aproximadamente em fogo baixo. Passado esse tempo, vamos abrir novamente a frigideira e vamos misturar um pouco. Adicione uma colher de chá de sal e misture. Tampe novamente e deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo baixo. Passando esse tempo, a cenoura estará nesse ponto. Em um outro recipiente à parte, adicione 4 ovos inteiros. E já comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo. Quero te conhecer e te mandar um abraço super especial. Sua opinião é muito importante para nós, assim nós iremos trazer cada vez mais receitas deliciosas para vocês. Em seguida, coloque uma colher de chá de pimenta do reino. Vamos estar colocando também uma colherzinha de chá de sal. Vamos tornar a misturar todos esses ingredientes muito bem. Depois de alguns minutos misturando, nós iremos colocar a cenoura que nós fritamos. E me diga se você já conhecia uma receita parecida com essa. Quero saber também o que você acrescentaria para deixar ainda mais deliciosa. Depois vamos tornar a misturar tudo muito bem novamente. E a nossa mistura de cenoura já estará pronta. Por enquanto, vamos reservar e vamos para a frigideira. Na frigideira, vamos adicionar um fio de óleo também. Vai espalhando bem com o auxílio de um pincel. E vamos colocar uma parte da mistura que nós preparamos primeiramente. Novamente, espalhe bem na frigideira dessa maneira para cobrir toda a panela. Vamos tampar a nossa panela e deixar cozinhando por 5 minutos em fogo médio. Quando passar esse tempo, vamos virar a nossa receita com o auxílio de um prato. Vamos fazer isso para que ela cozinhe do outro lado também. Deixe dourando por mais 3 minutos novamente. Depois, nós iremos fazer mais uma parte da nossa receita. Vou colocar mais um pouco da mistura e repetir o mesmo processo. Tampe e deixe cozinhando por 5 minutos em fogo médio. Passando esse tempo, basta rechear por cima da receita. Para esse recheio, estou utilizando o queijo mussarela ralado. E a quantidade que você irá colocar aqui é a gosto. Nós iremos adicionar logo em seguida presunto ralado também. Lembrando que o recheio aqui, você pode colocar aquilo que você mais gosta. Aqui eu coloquei a mussarela com o presunto porque é mais prático. Depois, nós vamos vir com a primeira parte da receita que nós fizemos e colocar por cima também. Nós iremos deixar que o queijo se derreta por 5 minutos aproximadamente em fogo baixo. E me conta se essa é ou não é uma receita de dar água na boca de tão deliciosa que é. Depois deste tempo, o nosso café da manhã super delicioso estará pronto para ser servido. Tenho certeza que se você fizer na sua casa, todos irão te pedir a receita também. Envia esse vídeo para todos os seus amigos aprenderem a preparar essa maravilha em casa. É uma receita perfeita com ingredientes simples e que com certeza irá substituir o pão na sua casa. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando do nosso vídeo. Deixe sua opinião aqui embaixo sobre essa receita e não se esqueça de interagir com a nossa página. Deixe uma notinha escrita de 0 a 10 porque assim eu vou saber se você gostou.